Eu cumprimento as minhas irmãs e meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Queridos, hoje é o penúltimo domingo de 2015, fala-se penúltimo domingo de 2015 E também é a noite de Santa Ceia E eu senti muita chove essa semana, eu viajei na terça de manhã já doente Cheguei tão ruim lá em Porto Alegre que eu fiquei um dia de cama lá Então eu senti falta E aí eu tive tempo pra ler a palavra E a palavra que eu vou trazer hoje é uma reflexão pra nós É como se fosse o balanço do nosso ano Eu particularmente só posso agradecer Minha vida, fantástica Estou mais perto da minha igreja, apesar das críticas Não agradou todo mundo, nem o senhor agradou, quem dirá eu Mas mais próximo da igreja, mais perto de Deus E na área material também, bem afeiçoada Tenho aprendido a dividir o pão Aceitar críticas A mudar caminhos E essa semana passada, desde a semana passada Nós temos alegria de ver a irmãzinha nossa Que veio na Tavaí Como é que o nome é, pastor? Pastor, a missonária já oposta Cadê ela? Eu gostaria que a senhora viesse aqui A senhora é a pastoreza sentada aqui conosco Então tá? Por favor Porque honra que tem honra E queridos Essa palavra é pra todos nós Porque ou nós somos pastores ou somos ovelhas Fala-se pra mim Ou somos pastores Ou somos ovelhas E todos nós Eu e você Estamos sujeitos a ser Quem quiser ser pastor É só estudar É só buscar o dom É só ajoelhar Que ele é a Bíblia que vai pregar a palavra E ser ovelha é seguir o que manda o Senhor dos Exércitos Então são dois destinos Com muita responsabilidade Eu não tenho vergonha de ser ovelha E nem encargo de ser pastor Então eu vou a minha pregação é pura pra ovelha E pra pastor Mas antes disso Eu não gostaria de pedir meu irmão pra orar pro nosso Porque a senhora vai nos deixar Mas vai deixar o coração aqui conosco Esse rozerão Essa unção Esse jeito Apaixonado de pregar a palavra É uma coisa rara A gente vê ou a pessoa prega pra si mesma Ou ela prega pra que ele aplaude A senhora é a terceira via A senhora prega pro Senhor Amém Por favor Aleluia Eu quero dizer já aproveitar a oportunidade E dizer aos irmãos Que vocês vão aqui também Vocês já estão aqui Eu vou levar pra vocês comigo no meu coração Nós vamos orar Eu creio que Deus tem Uma palavra do céu pra você Aleluia Aleluia Eu gostaria de pedir a você pra se colocar de pé Vamos fazer essa oração de pé Aleluia Aleluia Por favor e toda adoração Que o teu espírito Que o teu espírito nessa noite Vai longe Jesus E que o teu espírito não permita Que o que for ministrado aqui Fique somente em nosso conhecimento Mas que o teu espírito tenha liberdade De trazer as verdades De trazer as verdades Divas aqui neste altar Nesta noite Meu Deus Para serem parte de nós Meu Deus Para serem parte Da nossa vida Do nosso caráter Do nosso andar Meu Deus Em nome de Jesus Nós queremos nesta noite Ouvir a tua voz Que o homem se encale E que o teu espírito tenha liberdade Para falar neste altar Pai, eu quero fazer uma oração Por este ministério agora Quero te pedir, meu Deus Em nome de Jesus Senhor Que tu venhas prontar Neste ministério A cada dia mais O amor pela tua palavra O amor verdadeiro Meu Senhor Ah, meu Deus Que não é encontrado, meu Pai Em buscas ali Aqui, acolá Mas é encontrado Em busca Na tua presença Diante de ti Todos os dias Ah, meu Senhor Usa o teu filho O apóstolo Luiz Meu Deus Usa a pastora Que ele hoje Que estão na frente Deste ministério Usa o corpo de obreiro Meu Senhor Ah, meu Deus Que eles venham gerar filhos Pai, um sobrenatural Filhos sobrenaturais Filhos que tenham como alvo As coisas celestes Que tenham como alvo Meu Pai Ah, Senhor Ah, Senhor A todas eternas Ah, Deus Estabelece O teu reino Aqui em BH Através deste ministério Usa este ministério Para avalar o inferno Aqui neste lugar Meu Deus Pelo teu poder Senhor Oh, Deus de poder Manifesta a tua glória A esta igreja A este povo Que está na nave da igreja A tua noiva Senhor Em nome de Jesus Envolve este povo Ah, meu Senhor Que o desejo desse povo E conhecer o Senhor Venha crescer a cada dia Que eles venham Desesperadamente Meu Deus Tomar desta água da vida Ah, meu Senhor Para saciar a sua sede Ah, Espírito Santo de Deus Traz pra este lugar Levanta deste lugar Homens Mulheres Compromissados Com o teu reino Compromissados Pai Em alcançar vidas Em alcançar almas Para o teu reino Meu Senhor Deus Em nome de Jesus Senhor Recebe a nossa oração Nesta noite Que é feita com amor Senhor Mas eu sei Que o teu Espírito Ainda está intercedendo Meu Deus Muito mais Do que as nossas palavras Até muito mais Do que o nosso amor Porque o Senhor Sabe exatamente O que esta igreja precisa Te peço Pelo corpo de obreiro Pelo pastor Edilson Meu Deus Pelo pastor Fábio Pelo evangelista Luiz Pelo irmão Leandro Meu Senhor Por todos aqui Do corpo de obreiro Talvez eu não sei o nome Mas o Senhor Conhece um a um E eu te peço Envolve este povo Na mesma visão Que haja a visão Do teu reino Neste povo Meu Deus Que as escamas Pai da religiosidade Caiam E que eles possam A cada dia Prosseguir Caminhando em vitória Na tua presença Para a glória Do teu nome Abençoa Pai Este lugar Com poder Eu creio Numa missão De prosperidade Neste lugar Uma missão De prosperidade De almas Aqui neste lugar De vidas transformadas Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vidas vão chegar Aqui neste lugar E vão encontrar Porto seguro E vão encontrar Abrigo Esperança Força Para viver Ah meu Deus Em nome de Jesus Senhor Deus Obrigada por tudo Obrigada por esses dias Aqui com os meus irmãos Eu te louvo Eu te exalto Senhor Muito obrigada Pai Por esta oportunidade Senhor Ah meu Deus E continua Neste lugar Abençoando Poderosamente Abençoa a vida Do teu cérebro Com poder Nesta noite Em nome de Jesus Que teu cérebro Seja revestido Pelo teu poder Em nome de Jesus Amém Graças a Deus Queridos A nossa igreja Não podia ficar sem essa oração Amém Vamos abrir Nossa Bíblia Em nome de Jesus Em Zacarias 11 Zacarias Capítulo 11 E vou ler o versículo 1, 2 e 3 Para vocês assentarem por favor Amém Diz assim Abre ó lima As tuas portas Para que o fogo Consuma os cérebros Gemei Faias Porque os cérebros Caíram Porque os mais excelentes São destruídos Gemei Ó carvalho De bazã Porque o bosque É forte É derribado Eis Vós E o oivo Dos pastores Porque a sua glória É destruída Vós E pra milo Dos filhos De leões Porque foi destruída A soberba Do Jordão Assim diz o Senhor Meu Deus Apacetas das ovelhas Da matança Podemos assentar Queridos Tem que ter muita Coragem pra ler E pregar uma passagem dessa Porque isso aqui É uma advertência Uma advertência É como se nós estivéssemos Olhando no nosso espelho Meu Deus Olhando na nossa alma Eu tive a oportunidade De ouvir a pregação Da pastora Semana passada E uma das coisas Que ficou latente Na minha cabeça Foi que Nós devemos Não buscar A unção De nós A minha unção E passar pra você Nós devemos buscar A unção do Senhor Sobre nós E não querer A unção do outro E eu fiquei pensando Aonde que nós erramos Por que que nós Vivemos Essas Instâncias Essas instabilidades Eu senti Uma falta enorme Da minha Do meu povo Lá em Porto Alegre Até questionei O que que eu tava fazendo ali Se eu tava Se eu tive um Domingo tão maravilhoso E uma terça-feira Tô nublado Por que que a nossa vida Tem tantas Nuances Minha pastora Por exemplo Ela está aqui Nos alegrando Trazendo um monte de Exercício da fé Mas eu tenho certeza Que lá Isso não tá fazendo falta Pra lá Lá tem As bocas Dos braminhos Do leões Chamando por ela Uivo de pastor O que que é uivo? Eu Espiritualmente Eu quis descobrir O que que significa Uivo Uivo é um alerta Fala-se Uivo É uma alerta O lobo Quando ele uiva Ele tem Três simulismos O primeiro Ele faz Se notar Na sua presença Quem não é lobo Tem medo De deixar o uivo O primeiro ponto O segundo É que ele fala Com os céus Através do uivo E o terceiro Ele mostra Aquele cabelo Então repete-se pra mim O uivo No pastor Tem que se ouvir Mas o pastor É louco Queridos Essa palavra Hoje vai ver Muito pastor Começou doer em mim É uma advertência Pra nós Versículo 5 Cujos possuidores As matam E não se tem Por culpados E cujos vendedores Dizem Louvado seja o Senhor Porque Hei de enriquecido E os seus pastores Não tem Pernade delas Eu vou voltar No quadro Pra ter sentido Assiste o Senhor Meu Deus A parcela As ovelhas Da matança Cujos possuidores As matam E não se tem Por culpados E cujos vendedores Dizem Louvado seja o Senhor Porque Hei de enriquecido E os seus pastores Não tem Pernade delas Assiste-se o Senhor Os pastores Matam as suas ovelhas Como é que a gente Mata as nossas ovelhas? Ao outro lado Não somos assassinos Existem duas razões Para o pastor Matar a sua ovelha Primeiro que ela tem Que ir nascer de novo Porque ela está acostumada A comer Na mãozinha do pastor A ficar debaixo Da cobertura do pastor A ficar no seu aprisco E esquece Do maior pastor Que é o Senhor E fica Vivendo de Aprisco em aprisco De igreja De igreja Quando o pastor Não dá mais a comida Ela vai para o outro Então essa tem que ser morte Para nascer de novo Mas o pastor Também se enriquece Com o ovelho Engorda o ovelho Nós vamos ver aqui Nos capítulos Que nós também Engordamos ao ovelho Mas aí tem uma Desperteza para nós Vamos lá